É claro que hoje a gente tem que falar de Libertadores da América, né Dominique? Claro, transmissão da SBT, então vamos começar. Então vamos começar o esporte de hoje falando da Libertadores da América. Nessa terça-feira as equipes brasileiras foram a campo. O SCSBT transmitiu a partida entre Corinthians, então bora ver os melhores momentos. Mais de 40 mil torcedores compareceram à Neuquímica Arena para acompanhar o jogo entre Corinthians e Boca Juniors. A disputa começou bem equilibrada entre as duas equipes, mas as boas chances vieram mesmo no final da primeira etapa. Aos 39 minutos, Adson chutou colocado e assustou o goleiro Rossi. Minutos depois, o árbitro marcou o pênalti para o timão, após Rojo acertar o rosto de Mantuan. Roger Guedes bateu mal na bola e o goleiro Rossi fez uma grande defesa. Depois desse lance, o Boca cresceu na partida. E aos 47 minutos, Benedetto, sozinho, lançou de primeira com a perna esquerda e obrigou o goleiro Cassio a fazer uma grande defesa. Uma defesaça. Na segunda etapa, o jogo voltou acelerado e com as duas equipes criando boas jogadas. Mas a bola não entrou nas redes. Fim de papo, 0x0. A partida ainda contou com casos de racismo e nazismo. Três torcedores do Boca foram detidos ao final da partida. Outra equipe que ficou no 0x0 foi o Atlético Mineiro e Emelec. Essa partida contou com boas jogadas, confusão e pênalti perdido. O Atlético Mineiro viajou até o Equador para enfrentar o Emelec. A equipe brasileira dominou a etapa inicial e já aos 15 minutos abriu o placar. Uma jogada trabalhada com o Huck, que passou para a Nátio e encontrou a Demir livre na área para marcar. Na etapa final, o árbitro marcou o pênalti para a equipe do Equador. Após analisar o VAR, Sebastião Rodrigues cobrou e empatou a partida. Depois do gol, o clima esquentou e Allan se desentendeu com o Jackson Rodrigues. O VAR foi acionado e o volante do Atlético acabou sendo expulso por uma cotovelada no adversário. No final do jogo, ainda teve um pênalti a favor da equipe brasileira. O que bateu e o goleiro do Emelec fez a defesa. Definitivamente não foi um dia bom para pênalti entre os brasileiros. Fim de jogo, um para cada lado. Na chamada do VT eu falei que as equipes ficaram no 0x0, mas ficaram no 1x1. O outro time brasileiro que venceu nessa terça-feira foi o Atlético. O único que venceu nessa terça-feira foi o Atlético Paranaense, mas não foi fácil não. O Atlético Paranaense jogou em casa contra o Libertá. A partida começou movimentada. Já aos 5 minutos, Teranze encontrou o Vitor Roque na área, que bateu e abriu para o Atlético. A equipe adversária cresceu após o gol e passou a dominar o meio de campo e assustar com boas jogadas. E aos 19 minutos, saiu o empate. Samudio cruzou para Vila Alba, que apareceu por trás da zaga e bateu firme. Um para cada lado. A equipe paranaense reagiu. E aos 31 minutos, depois de uma cobrança rápida de falta, Coelho cruzou pela direita, chegando em Nicolás Hernandes, que só teve o trabalho de colocar a bola na rede. Na segunda etapa, os dois times tiveram boas chances, mas ninguém marcou. Atlético Paranaense 2, Libertar 1. E hoje tem mais jogos da Libertadores. Eu preparei um telão para mostrar esses confrontos para vocês. Os brasileiros que vão a campo são o Serro Portenho e o Palmeiras, e também o Tolima e o Flamengo. As duas equipes jogam fora de casa. O outro confronto que vai rolar nessa disputa das oitavas de final é o Talheres contra o Collum e também o Vélez contra o River Plate. Agora vamos falar de Brasileirão Série B. Nessa terça, o Brusque entrou em campo contra o Bahia. A equipe catarinense perdeu de 2 a 0. Os gols foram marcados por Rodalega e Rezende. Com essa derrota, o Brusque fica com 17 pontos e cai para a 12ª posição na tabela. O próximo jogo já é na sexta contra o Operário. E hoje tem mais Série B. O Criciúma enfrenta o Náutico lá em Recife. O Tigre, se vencer hoje, encosta no G4. O técnico Claudio Tancati não vai poder contar para essa partida com o Meia Marquinhos Gabriel, que levou o terceiro cartão amarelo. Mas com essa partida ele volta o Rian, que estava suspenso depois de levar o terceiro cartão. Maria, por hoje o esporte é isso. Amanhã tem mais Libertadores e eu trago para vocês. Pode jogar isso aqui na tela do SCSVT. Amanhã você está de volta, Domi. Estou de volta. Tchau, tchau.